Eu acho que foi um encontro de almas mesmo, sabe? Eu enxerguei a alma do Hugo como a alma mais bonita que eu conheço, que foi a pessoa mais feliz que eu conheço, e pessoas felizes realmente acho que são muito raras hoje em dia. Então, outros motivos que eu amo, que eu aguento o ovo, é que a gente se diverte aqui em Fernando de Noronha, mas a gente também se diverte muito em casa comendo ovo, assistindo série, e o Hugo ainda elogia a minha comida, mesmo quando eu esqueço do sal, me valoriza sempre, todas as festas que a gente vai, ele fala no meu ouvido que eu sou a mais linda da festa, e me faz acreditar nisso, e muitos outros motivos pelos quais eu aguento o ovo com o maior prazer. Sozer, Euoro, 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 Amém. Música Daqui a pouco eu te encontro no altar, pra você ser feliz comigo a vida toda. Te amo, linda. Amém. Amém.